Alô pessoal da Rede Hoje e TV Hoje, aquele abraço, estamos chegando com mais um Esporte Hoje TV, hoje um pouco diferente, mas vamos fazer aqui no estúdio da rádio Módulo FM, durante o programa Módulo Esporte, onde vamos conversar com o presidente do Atlético Patrocinense, o Maurício Cunha, e com o diretor de futebol, o Stefano Caetano, além dos nossos companheiros, o Didi, o Maurinho, para a gente falar sobre a nova fórmula do Campeonato Mineiro, que começa no dia 17 de janeiro. Como se sabe, o campeonato vai terminar em abril, e terão 16 datas de acordo com a Federação Mineira de Futebol. E os clubes do interior acabaram ganhando a fórmula que propuseram para a disputa do Campeonato de 2018. Vamos então bater um papo sobre o campeonato e para que você saiba de tudo o que aconteceu na Federação nesta segunda-feira, dia 30 de outubro de 2017, e como será o Campeonato de 2018 da Primeira Divisão. Vamos conferir então. Realmente nós estivemos na Federação ontem, juntamente com os companheiros, e ontem teve presente todos os representantes das 12 equipes para o Campeonato da Primeira Divisão 2018. E foi definido vários critérios, vários assuntos, e o principal dos assuntos que foram definidos foi a classificação, ao invés de quatro equipes, classificaram oito. Foi uma sugestão que nós demos semana passada, ligamos para todas as equipes do interior, e também para a equipe do capital, para que nos apoiasse. E o que a gente viu de positivo neste ano, pela primeira vez, foi que os times do interior, os presidentes, mudaram os pensamentos, né, e que viram se a União pode modificar o campeonato. E o primeiro passo foi dado, não se trata de um confronto do interior com os times da capital, mas sim os times do interior têm que buscar, né, e trabalhar e votar para defender os seus direitos também, né. Porque a gente vê nos últimos tempos, sempre, dão os três times da capital e um do interior. Da forma que foi definido, há uma possibilidade maior de uma recuperação dos times do interior, que possa estar na final do campeonato. Eu acho que foi um passo importantíssimo, e isso abre perspectiva para o futuro, para que a gente possa estar trabalhando junto, principalmente com os times do interior, mostrou que pode modificar a forma de campeonato e pode reivindicar muita coisa. Bom dia, Maurinho, bom dia, Estéfano, e aí? É, eu vou exprimir o Estéfano, não, presidente, não, acho que estão trabalhando no caminho certo, presidente, parabéns para o diretor aí, mostrou ser uma diretoria profissional. Eu acho que o regulamento para o estilo interior vai ser bom, sim. Eu acho que o presidente do Atlético, o pessoal do Atlético, tem que reclamar mesmo, porque só a capital todo ano, né, então acho que dá mais, o eixo do interior pode ter mais condições. E o Estéfano, que tem esse convívio maior aqui, mexe com todas as equipes do interior, né, Estéfano? Você pode falar mais de propriedade, né? Bom dia, é um prazer ter participado no programa, né, mas posso ressaltar que todo o mérito dessa conquista aí foi do nosso presidente, né, o Maurício. Semana passada ele pediu para mim conseguir os contatos dos presidentes do clube, né, e iniciou na quinta-feira, já esse contato, essa mudança que fazia seis anos, né, com o campeonato, não era alterado e agora foi alterado desse modo, né, e igual o presidente falou, a força do interior ficou marcada nesse arbitral, né, os times da capital até estranharam, né, porque juntaram todas as equipes do interior. Começaram a pensar em mudança que precisava ter, né, só de ter classificação de oito equipes aí, vai muita equipe, vai estar empolgada até a última rodada aí dentro desse campeonato. Maurício, você tem alguma preocupação com essa questão de 10 mil torcedores no estádio? Porque o Pedro Alves vai ficar com 8.700 e... 8.670. 670, né, e tem uma cláusula lá que passando para a final, se os dois tiros não tiverem estádio maior, de 10 mil ou mais, então aí pode ser jogado, sim. Mas se tiverem, por exemplo, se passar o patrocinante em Uberlândia, o jogo tem que ser em Uberlândia. É, não estou preocupado com isso, eu acredito que se a gente classificar, tenho certeza que isso vai liberar o estádio, porque ele oferece as condições normais, né, para o disputo, e eu acredito que essa votação não vai ser empecina. Então, igual, não estou preocupado com isso, estou preocupado apenas agora em montagem da equipe, né, e primeiramente não ser rebaixado, né, trabalhar para que a gente fique entre as oito equipes, esse é o nosso principal objetivo, a nossa preocupação. Principalmente agora da chegada dos jogadores, de que agora nós já temos as datas definidas, nós temos que fazer uma programação essa semana, vamos reunir e programar tudo direitinho para que a gente não possa, para que a gente possa errar o menos possível, né. Então, essa é a nossa preocupação, já estamos com contato todos os jogadores, esperamos agora definir para que a expectativa agora é que os jogadores cheguem da cidade e a gente já comece a apresentar à comunidade, a vocês aí da imprensa, e eles começam a ambientar aqui, tanto com a cidade, como com o torcedor. O dia. Questão da pré-temporada, Stéfano, decidido, será realizado mesmo na cidade de patrocínio? Sim, a cidade vai ser aqui mesmo, nós optamos em fazer aqui, com algumas possibilidades, finais de semana a gente ir para as cidades vizinhas, Serra do Salitre, Guimarães, então existe a possibilidade de alguns finais de semana a gente ir para aproveitar os campos, né, que estão muito bons aqui na região. Conforme o presidente falou, nós vamos estar fazendo uma reunião com o departamento de futebol para a gente estar definindo. O Stéfano, vai dar o Stéfano para o presidente aqui. A gente está usando a ética de não revelar o mundo de jogadores. A gente vai atrás da informação, tudo, talvez proceda ou não proceda, mas acho que clavamos quase todos aqui. É uma pergunta, se puder responder, bem, se puder, tudo bem. Existe a possibilidade de vir dois jogadores da primeira divisão, e esse jogador sair do esporte em Recife? Não, não tem esse conhecimento ainda não, nem posso dizer a possibilidade. Infelizmente, nós estamos resguardando, né, essas informações exatamente para proteger tanto o jogador como o cap. É, e também é um negócio, você divulga e depois já começam as outras equipes a especulação em cima, né? Mas o time já está quase pronto, né? É, nós já estamos aí com 22, 23 jogadores contactados, praticamente a equipe formada estiver de contratar mais um ou dois jogadores aí, esperando que todos eles é presentes primeiro, para depois a gente ver essa definição. Pois é. Ô, Stéfano, agora, em relação aos treinamentos, né? Você já falou aí de começar a pré-temporada e tudo mais, e vai ser tudo feito aqui em patrocínio mesmo. Sim, nós temos que agradecer ao secretário de esporte, ao João Grandão, ao Maurinho, que nos deu toda a atenção, né, toda a condição de a gente trabalhar, que tem acompanhado os campos aí, juntamente com a diretoria. A princípio, nós vamos estar usando o Daniel Caldeira, né? E o Júlio Aguiar também, né? Para a gente adequar principalmente a parte física, que é nesses primeiros 15 dias, né? E aí, depois, sim, a gente começar a fazer as programações, né? Contando também com apoio das cidades vizinhas aqui, Serra do Salito, o prefeito já ligou. Então, a gente conta com o apoio aí da cidade vizinha também, depois dos 15 dias de adaptação, de preparação física, a gente possa estar fazendo também algumas viagens aí de aqui perto, na cidade aqui, para a gente estar utilizando os gramados, o campus, né? principalmente do Serra do Salito, que é muito bom o estado do gramado. Maurício, em relação à venda do quadro sócio-torcedor, né? Vocês já concluíram? Tem espaço ainda? Tem cadeira? Tem arquibancada? Como é que está? Não, está tudo definido, né? Já estamos divulgando aí, vocês, inclusive, estão divulgando, a gente aproveita e agradece, que o torcedor quiser pode procurar os locais de venda, os diretores, que continuam a venda. Nós esperamos adesão macia, que é muito importante a participação do torcedor, nesse momento, para que a gente possa dar seguimento, principalmente na parte financeira, né? Que é o que sempre nós reclamamos, e sempre os clubes têm dificuldade, né? Maurício Cunha, e os patrocinadores, estão todos fechados, ou se parecer algum, é bem-vindo? Não, infelizmente, estão todos fechados, existe a possibilidade de um ou outro patrocinar dois, mas não nas camisas, né? Placa agora. Talvez seja no estádio, com alguma forma diferente, de patrocínio, não só de placa, mas de outro tipo, nós estamos estudando a possibilidade aí, e aqueles que quiserem fazer placa, estamos à disposição, inclusive, nós temos algumas placas que serão vendidas, cedidas pela Federação Mineira, para colocar no estádio do dia da transmissão direta da televisão, aquelas placas que ficam frontal ao campo ali, nós vamos receber o mapa, e os locais ainda definidos, será uma negociação especial para alguns patrocinadores especiais aqui da cidade e da região. Maurício, só finalizando a pergunta, e quanto ao sócio torcedor, o que foi definido? Valores? Como vai ser feita essa distribuição ao sócio torcedor, ao clube atento de patrocínio? E quantos faltam ainda para terminer? Nós temos o sócio cadeira, ele compra a cadeira, são R$ 430,00, tem direito aos 5 jogos ou 6 jogos, pode ser 6 jogos aqui em patrocínio, estão em estado definido, assim que sair a tabela, que nós vamos ficar sabendo, e o sócio torcedor, ele paga R$ 230,00, garantindo também, na arquibancada, garantindo os 5 ou 6 jogos, podem ser, e todos os ingressos já estão excluídos desse valor. Então, eu acho que é um valor bem abaixo do que nós cobramos no ano passado, né? Vale-se dizer que na região da segunda divisão, aí já tem time aí vendendo a R$ 400,00 para assistir em 5 jogos da segunda divisão. Então, eu acho que é um valor abaixo daquilo que nós esperávamos, exatamente para que o torcedor dê seu apoio, marque presença, e dê o incentivo, principalmente à equipe dedicando, precisa muito do torcedor. É isso aí, muito obrigado a você que estive prestigiando mais uma vez os canais da Rede Hoje e TV Hoje, aquele abraço, e sempre que você quiser saber das notícias, especialmente de Minas, do Triângulo, do Algo Paranaíba, você se liga aqui nos canais da Rede Hoje e TV Hoje, ou então, você faça sua inscrição, se inscreva aqui no YouTube, e você vai receber as notícias em primeira mão. Grande abraço, muito obrigado, e até o nosso próximo encontro. e até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí